Filme inédito Há um novo dia, um novo começo E há o show que será a destruição total de nossos inimigos Cadê meu filho? O seu filho está preso numa câmara de gás Faça tudo o que eu te pedir hoje O que vai incluir muitas mortes, amigo Nesta terça, 11 e 15 da noite Carturado No cine espetacular No cine espetacular